Tanto aí gente, uma boa tarde aí a todos os amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão, né gente? Mas hoje agora eu tô abrindo espaço pra quem você quer vender moeda no meu canal. Isso aqui gente, é um inscrito que pediu pra eu vender essa moeda, eu achei ela muito linda, de 25 centavos. Eu vou passar gente, olha pra vocês verem que moeda bonita gente. Vamos lá né? Oi Carlos G, a moeda aí ó, vou girar ela aqui ó, tá vendo? É, ela é muito inclinada mesmo, lá de esquerda, eu acho ela como quase uma inversa invertida aí ó. Vocês podem ver gente, ela seria no caso reverso horizontal à esquerda, mas ela não é nem à esquerda, né? E nem é invertida, ou seja, é uma moeda que tá com a cabeça toda caída, quase reverso invertida e também poderia ser reverso horizontal. Então isso é uma moeda muito rara, é muito raro ter uma moeda de 25 centavos dessa maneira, tá gente? Quase reverso investido e quase reverso horizontal, não é uma nem outra, é uma moeda magnífica, maravilhosa, raríssima, tá gente? Quem quiser aí pode mandar o lance aí pro meu WhatsApp aí, né? Pra aqueles que gostam realmente... Olha gente, olha o estilo dessa moeda, é praticamente invertida, mas vocês veem que não é, ela teria que ser um pouquinho mais a cabeça caída pra ser invertida, e um pouquinho mais com a cabeça em pé pra ser horizontal, então é uma moeda rara, né? Não se encontra esse tipo, dessa maneira assim, com facilidade, é muito rara, eu acho rara a questão, né? Sobre essa questão, dela não ser invertida nem horizontal, tá gente? Ela tá no meio de campo, então é uma moeda rara, tá? Então quem quiser comprar essa moeda, que dificilmente vai se achar por aí, tá? É só mandar aí um WhatsApp aí pro meu 31988620354, é o Carlos G, tá gente? O rei do bolão. E, gente, isso aí é o meu inscrito que fez o vídeo e mandou o vídeo, tá gente? Então isso aí é as mãos do meu inscrito. A moeda não está comigo, está com o meu inscrito. Ele está usando o meu canal pra estar aí anunciando essa moeda, e a partir de hoje eu vou abrir espaço pra quem quiser fazer o anúncio das moedas de venda, mas tem que mandar um vídeo, gente, bem feito, e se possível assim, não muito grande, mas que deixe bem claras as coisas, né gente? Então é isso aí, essa moeda eu estou até pensando, eu particularmente, em adquirir a mesa, porque eu tenho várias de 25, tem horizontal, tem investida, mas dessa maneira eu não tenho, gente. Mas já que ele pediu pra eu lançar no canal aqui, eu estou lançando no canal, então eu vou deixar passar mais um pouquinho dali pra que vocês possam ver. Vou gerar de novo, ó. Tá aí, ó. Claro que a notícia que sobrepôs é o material especial que a gente estava preparando. Mas hoje vamos acompanhar o início, os primeiros livros do futsal, o começo de carreira brilhante no gremio e na seleção, mas também... Tá em ótimo estado ela, só não é limpo, né, porque... Por isso que não é muito bom estar limpando as moedas, então eu deixo ela assim, mas ela tá em bom estado, tudo certinho, tá vendo? Ó. Tudo começou... Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção e quem estiver precisando e gosta de colecionar moeda, porque moeda é história, gente. A gente viaja na história financeira do nosso país. Então obrigado aí e quem estiver interessado é só mandar um zap para mim aí e falar o lance, que aí eu passo para o meu inscrito lá, né, gente? Mas aí deixando claro, o frete é do comprador, tá, gente? Não do vendedor. Obrigado. Uma ótima tarde, falou Carlos G, o rei do bolal. Próximo. Obrigado.